Estamos aqui com o Negro Rico, tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Conta pra gente quando começou a sua carreira musical. Bom, eu comecei aos 15 anos na carreira de DJ, né? Mas eu fui muito influenciado pela minha família, porque desde pequeno minha família só escutava MPB, Tim Maia, Bebet, Jorge Ben, Jimmy Bonrone, Betty White, Jell Green, essas coisas. Então, eu fui criado já escutando a musicalidade Black Music, né? Mas assim, a ser DJ foi com os 15 anos que eu comecei. Nossa, eu acho que vocês nem conhecem. Eu comecei com 3 em 1. Pra quem não sabe o que é 3 em 1, antigamente era 3 em 1, que era um toca-disco, um rádio e um toca-fita. Então, eram 3 equipamentos em 1. Então, eu juntava 2 3 em 1s e ficava mixando os vinils da minha tia. Com o decorrer disso aí, comecei a treinar, participei de vários campeonatos amadores, onde em 96 eu ganhei. Em 97 eu recebi o convite do RZO, pra participar do RZO, e trabalhei no RZO de 97 ao final de 1999. Acabou o RZO, eu montei uma escola de DJ, aí acabou o RZO, a Negrali, o Helion montou a dupla Helion Negrali, me chamou pra fazer parte dessa dupla, aí a gente gravou Helion Negrali. Aí fiquei um ano com esse projeto, e depois não deu certo, aí agora eu tô seguindo minha carreira sola. Na sua opinião, o que um DJ iniciante deve fazer pra entrar definitivamente no ramo? Eu acho que ele tem que ter muita força de vontade, e eu acho que pra ser DJ, pra ser locutor, pra ser fotógrafo, tem que estar no sangue, né? Não adianta, porque às vezes a gente quer ser alguma coisa, e às vezes não é aquilo que a gente espera. Então, se tiver aquele dom, acho que tem que correr atrás, e treinar, e treinar, e treinar. E como que tá sendo sua vinda de novo no Japão? Maravilhosa, né? Eu achei que... eu não tinha causado uma boa impressão, mas pelo contrário, eu acho que da primeira vez que a gente veio, eu causei uma boa impressão, e tenho muitos amigos aqui mesmo, pra falar que é amigos, e pô, eu arrumei uma galera, e o pessoal ficou muito contente, quando ficou sabendo que ia voltar, e eu tenho que agradecer todas as pessoas, daqui do Japão, os brasileiros, que ajudou e proporcionou pra que esteja aqui hoje. Então, mande uma mensagem pros brasileiros, que estão aqui no Japão. Ó, para os brasileiros que veio do Brasil, né? Um beijo no coração do Brasil pra vocês, quero mandar um beijo no coração de todos os japoneses, e agradecer de coração a receptividade, o calor humano para com a minha pessoa. Certo, obrigado então. Arigato. A todos vocês que estão sintonizados aí na doco.com, e que se quiser trocar uma ideia com o DJ Negro Rico, é MySpace, DJ Negro Rico, ou pode mandar um e-mail thejnegrorico1 arroba hotmail.com É nóis!